E cá estou, sem nunca esquecer a identidade Vira, virou, revivendo a minha mocidade O samba me liga ao passado Legado de força imortal Voltei, botando banca na avenida Matando a saudade Jamais pensei que essa utopia poderia ser realidade De terno no jogo da sorte Dos trilhos da história A voz sem pudor Um homem pra sempre lembrado Você bem feitou Oh, 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 oh Na escola da vida, no exemplo Lutei pro nosso bairro prosperar E conquistar o que merece Nesse sonho apostei Na minha gente eu acredito Fui aclamado, ei, comigo vale o que está escrito Oh, oh, a bola e moça bonita é show A galera se agita, é gol, é gol de placa Sou banco esse pra sempre um caso de amor Bastante no peito, vencedor Oh, oh, a bola e moça bonita é show A galera se agita, é gol, é gol de placa Sou banco esse pra sempre um caso de amor Bastante no peito, vencedor No velho palco da ilusão Fui mais um súdito na corte da folia Descei meus passos nesse chão Fiz brilhar mais forte a estrela guia E cá estou, sem nunca esquecer a intensidade Vira, virou, reviveu da minha mocidade O samba me liga ao passado Legado de força imortal Voltei eternizado no altar do carnaval Com as pessoas do Papai do Céu Respeite meu nome, vai ser verdade Minha palavra é lei, nunca se esqueça Vai dar bambu na cabeça O meu palpite é forte, o mundo já sabe Respeite meu nome, castor de Andrade E a palavra é lei, nunca se esqueça E a palavra é lei, nunca se esqueça Vai dar bambu na cabeça Voltei Voltei Voltando banca na avenida Batando a saudade Jamais pensei Que essa união via poderia Ser realidade De terno nos homens da sorte Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Doutor Nas colas da vida Um exemplo No momento da minha comunidade Vamos lá E conquistar o que não é assim Esse som do avôs ter Na minha gente Olha o que é o dedinho Vamos cantar E aclamar do rei Comigo o barco está escrito Volou a bola e moça bonita É show A galera se agita em gol É gol de placa Subando esse pra sempre Um caso de amor A força é senhor Volou a bola e moça bonita É show A galera se agita em gol É gol É gol de placa Subando esse pra sempre Um caso de amor Mas eu tenho Venceu No meu velho palco No meu velho palco Da ilusão Fui mais um súdito Na corte da furia Deixei Deixei meus passos nesse chão Que swing me abateia Fiz brilhar mais forte A estrela guia E cá estou Identidade Revivendo a minha mocidade O samba O samba Me liga ao passado Legado de força imortal O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai dar bando na cabeça O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai dar bando na cabeça Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha、 ha Yeah Amém.